Hoje, dia 23 de novembro, o Cinde Saúde vem de novo até a Secretaria para solicitar que o secretário nos receba em razão não só do aumento da pandemia, mas também em razão de uma série de questões que a categoria, que são os profissionais e as profissionais que estão na linha de frente do cuidado à saúde da população, trazem para o secretário. Uma delas é a grave situação do corte de refeições de quem faz 40 horas dentro dos hospitais. Se nós estamos evitando a circulação de pessoas para que não tenha um aumento da contaminação, nós, sem termos condição de alimentação dentro das unidades hospitalares, também não conseguiremos evitar com que esses casos aumentem. Temos também a questão relacionada às nossas promoções e progressões, que, embora o governador já tenha autorizado, nós não tivemos a publicação dos nomes das pessoas que têm direito à promoção e progressão. Então, nós gostaríamos de ver com o secretário sobre essa situação. Também o pedido do cancelamento de um processo licitatório que é desnecessário, que está terceirizando o sistema de transporte de medicamentos e de vacinas no estado do Paraná. Nós temos caminhões e profissionais em número suficiente para atender essa demanda, mesmo em tempo de pandemia. Aqui, esse documento aqui, ele faz referência ao processo licitatório para terceirização do sistema de transporte do SEMEPAR. E nós estamos aqui comprovando que não há necessidade de fazer terceirização, estão pedindo a interrupção imediata do processo. E esse aqui é a pauta que a gente já pediu desde setembro, a gente está pedindo uma audiência do secretário. Então, nós estamos aqui com 11 pontos de pauta, inclusive esse, né? Um deles, que é extremamente importante, são as promoções e progressões, que já foi autorizado pelo governo do estado. Mas o secretário tem que publicar esse diário oficial para que a gente tenha garantido esse direito, né? Tem também aqui o cancelamento das retenções das unidades hospitalares. E tem agora a mudança do registro de ponto para consultadores, que não temos equipamento suficiente, principalmente nos hospitais de novo. Porque as pessoas têm que chegar, trocar de roupa, passar plantão, e isso não é considerado nesse processo. Então, a gente está pedindo uma revisão dessa medida, né? Do ponto. E a questão da sede moral, que a gente entregou já no dia 11, né? O relatório para o secretário. Pessoalmente a gente entregou e nós ainda não tivemos um retorno com relação ao caso de Apucarana. Então, o Centro de Saúde vem mais uma vez aqui, já é a terceira vez que a gente está pedindo audiência para tratar desse assunto e de outros que são de fundamental importância para os trabalhadores e os trabalhadores da saúde do estado do Paraná.